Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do TVCHD, o programa da família brasileira. A partir de agora, na TVCHD, canal 13.1 e também nas nossas redes sociais, o entretenimento, a informação, a prestação de serviço, prêmios, o povo gosta de prêmios, né? Hoje temos muitos prêmios no nosso TVCHD agora. E no programa de hoje, você fica sabendo. Hoje vamos falar de vestibular, oportunidade de emprego e de um projeto muito bacana envolvendo estudantes aqui da nossa querida Três Lagoas, de uma escola pública que tem feito a diferença na sociedade. As ocorrências, os bizus, o que aconteceu, o camburão passou, a ambulância passou e você vai saber qual que é o bizu. Qual que é a conversa da vez, o converseiro da vez. Será que tem gente tomando café de canequinha? A gente vai descobrir. No nosso bloco policial do Pulseira de Prata. Bom dia, minha querida Mari Verdã. Muito bom dia, Fernando Moraes. Bom dia aí para a galera que está acompanhando o TVCHD agora. Parece que tem uma segunda-feira aqui na nossa quinta, né? Mas vamos que vamos. É melhor pensar que é quinta mesmo, porque amanhã já é sexta-feira. O TVCHD agora está no ar. Hoje tem entrega do Pix Verde e Amarelo. O pessoal já está aqui em nossos estúdios para receber essa grana. É, se você ainda não está participando, dá tempo, viu? Promoção, entretenimento e também informação é o que você vai conferir agora. IBGE abre inscrições para contratação de recenseadores. Para Três Lagoas são 46 vagas. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVCHD agora, uma reportagem muito especial sobre um trabalho que envolve sustentabilidade e empreendedorismo que ocorre dentro de uma escola estadual de nossa cidade. É já, já. Olá, Fernando. Bom dia. No setor policial, nós vamos contar a história de três homens que foram presos após disparar arma de fogo em frente a uma viatura da Força Tática. Eu conto para você daqui a pouquinho em detalhes. Está no ar pela TVCHD, TVC Agora. TVC Agora. Pois é, está no ar. Já começou. Minha querida Mari Verdam. Fernando Moraes. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia para você também. Já fiz a sua selfie hoje. Nossa, já tirei várias selfies. Já, já. É, a nossa blogueira aqui do TVC Agora. Mari, hoje temos promoções de quilo aqui no TVC Agora, hein? Temos, Fernando. Olha só, nós temos entrega do Pix Verde Amarelo. Inclusive, falando do Pix, tem muita coisa para contar. Hoje é entrega porque geralmente nós fazemos a entrega na terça-feira. Por conta do feriado, nós vamos entregar hoje. Hoje também no Pix tem o último pré-sorteio da semana. Então, dá tempo de participar. E amanhã tem sorteio novamente de mais R$ 1.200,00 para vocês que estão participando dessa promoção que já é sucesso. E hoje ainda temos R$ 500,00 em procedimentos da Clínica Harmonização Brasil. Para você dar aquele shape, né? Ficar mais bonitona. Eu ganho. Mais aprumado. Eu ganho? Você não pode, Mari. Você não pode. Infelizmente. Toda vez eu não ganho. Mas você que está aí em casa, você ganha. É só participar, gente. É isso aí. Dedão no Zap Zap, mandando a sua mensagem para a gente. 992-344-539. Manda Zap, manda a sua selfie. Vai mandar a sua selfie assistindo a TVCHD, canal 13.1. E aí você vai receber no seu smartphone os links das promoções vigentes aqui da nossa querida TVC. E é muito fácil, certo? Só para encher lá, a nossa palavra-chave é RKM Máquinas para você participar do Pix Verde Amarelo. Essa é a palavra-chave aqui do TVC Agora, RKM Máquinas. Então, coloca lá. É só clicar no link, preencher e pronto, já está participando. Que maravilha. E falou bonito. Olha, hoje o TVC Agora mostra uma reportagem que tem tudo a ver com sustentabilidade e empreendedorismo entre os jovens aqui dentro da escola. Quem conta essa história bonita para a gente é a colega Tati Simon. Mais de 1.200 mudas de alface, rúcula, manjericão e hortelã plantadas no solo, que é o quintal da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. A horta nasceu em 2020 e foi financiada com recursos do governo japonês, depois que a escola venceu um concurso nacional e será representante da região centro-oeste. Como explica a redatora do projeto, a professora Jaqueline Castanheira. Teria uma escola de cada região do Brasil eleita para ganhar um prêmio de 30 mil reais. A partir disso, a gente fez a inscrição e eu fui a redatora. Foi uma surpresa para nós, né? Quando a gente foi premiado com essa verba, com esses 30 mil reais. Esse dinheiro veio do governo japonês, do Instituto Akatu, junto com o Instituto Educatu aqui do Brasil. Quem dá manutenção à horta são os 45 alunos do ensino médio com a coordenação da professora e bióloga Nádia Barbosa. A horta, ela teve uma finalidade pedagógica de desafio de fazer com que alunos trabalhassem em equipe. Não é fácil, mas a gente está vendo transformações incríveis na vida de alunos. São alunos com atitudes sustentáveis. Então, tudo isso aqui está acontecendo porque eles vão levar para a geração e para a casa deles. Mãe, isso aqui pode ser transformado. Isso aqui não é lixo, mãe. Mãe, essa água está sendo desperdiçada. A gente precisa reaproveitar. Mãe, vamos colocar alguns baldes para pegar água da chuva, para depois lavar a calçada. Então, o nosso foco são alunos com atitudes sustentáveis. Tudo aqui é autossustentável e passa pelas mãos destes adolescentes. A Aline é estudante do segundo ano e é responsável pelas caixas d'água. A minha responsabilidade é fazer a manutenção das caixas, limpar de cada duas semanas a gente limpa. Quando as merendeiras vão lavar hortilícias e verduras, gastam muita água. E se todas as escolas tivessem esse mesmo projeto que a gente, seria menos água gastada no mundo, porque é muito desperdício de água hoje em dia. E na sua casa, existe alguma iniciativa sua para reutilizar água, para economizar água? Ah, sim. Minha mãe, ela quer matar a gente quando a gente deixar a torneira ligada para escovar o dente. O banho, a gente tenta o mínimo possível desperdiçar água. É o que relata a agente de merenda. Aqui não vai água, a gente não vai água de sabão para a água reciclada, porque o sabão faz mal para a água. A imedição é utilizada mesmo quando está lavando as verduras. E a Jennifer, que cuida do sistema de compostagem. É muito bom trabalhar, porque eu não só aprendo o que deve e o que não deve ir, como eu também aprendo a mexer em outras coisas. Para que serve, para onde vai, para o que é usado, é muito bom. É tipo uma terapia também. Você já pensou em fazer uma horta lá no quintal da sua casa também? Já, eu já tenho até sementinha, já semeando lá. Minha mãe fica doidinha. Você quer levar isso aqui para dentro da sua casa? Eu quero, é um sonho de consumo. Nesta horta, tudo nela é 100% sustentável. Desde o sistema de irrigação que reutiliza a água da própria escola, até mesmo ao lucro que entra com a venda das verduras e das hortaliças. Inicialmente, o projeto tem como propósito abastecer a merenda desses alunos aqui na escola. Mas também existe um trabalho de fomento do lado empreendedor desses alunos. E há a venda para os moradores aqui desse bairro. Com o dinheiro que entra, ele é reinvestido na compra de adubos e na manutenção da horta. O foco é a merenda, mas para não perder, vamos vender. Aí a gente faz a divulgação, a divulgação, aí o pessoal, a comunidade vem, compra. E esse dinheiro, compramos as mudas. Daí a Ana Maria, consumidora assídua. Sim, claro. E eles trabalham de uma maneira muito legal, porque eles não usam nenhum produto químico na horta. É tudo orgânico aqui. Então, eu sou consumidora mesmo dos produtos deles. Acabei de pegar um manjericão, ontem eu peguei uma rúcula. Adoro tudo que eles produzem aqui. Incentivo muito. E não somente ela. Professores, a vizinhança. Quando o pessoal sabe que é orgânico, a gente já soube de pessoas que veio de longe buscar. Nós temos um restaurante que está bem parceiro da gente. Eles encomendam, eu acho que tem uma forma deles incentivarem os alunos. Mas que bacana, que iniciativa bonita, né? Bom pra todo mundo. Falando em bom pra todo mundo e fazer bem pra todo mundo, como você anda cuidando da sua saúde. Hã? Meu amigo, minha amiga, a gente indica Sete Farma. A Sete Farma cuida de você. Cuide de quem você ama com medicamentos de procedência. Aí você não pode sair de casa, de repente deu aquela dor de cabeça no trabalho, aquela cólica. Precisou de alguma coisa ou de repente até de um perfuminho ali. Desodorante? Acabou? Ih! A gente resolve essa situação com o WhatsApp da Sete Farma. 3-5-2-4-0-7-30. 3-5-2-4-0-7-30. Você pode ligar, pode mandar um zap zap. O pessoal da Sete Farma vai aí na sua empresa. Vai aí na sua casa e vai levar a maquininha. Você tem até 45 dias pra pagar. São duas lojas da Sete Farma aqui em Três Lagoas. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. E a loja 2 fica na Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. E a gente abraça o Lucas e toda a equipe da Sete Farma. É atendimento de qualidade, é economia pro seu bolso, é saúde pra sua família. É, e a gente sabe que quando a gente precisa de medicamentos, a gente fica rodando de um lado pro outro em busca do menor preço. Para de gastar sora de sapato, bora pra Sete Farma. Mudando o rumo da prosa, agora a gente fala de oportunidades. É que o IBGE, ele abriu inscrições pra recenseadores em Mato Grosso do Sul, diante da falta de profissionais pra realizar o Censo 2022 pra Três Lagoas. São 46 vagas. Confira os detalhes. O trabalho de coleta de informações do Censo 2022 começou dia 1º de agosto deste ano e a finalização estava prevista para o final de outubro. Mas o prazo foi estendido para dezembro devido à falta de mão de obra, bem como a resistência da população em responder ao questionário. Diante disso, o IBGE abre o processo seletivo simplificado para a contratação de mais recenseadores. Desta vez, sem custos. E os interessados podem se inscrever nos dias 13 e 14 de outubro. Os selecionados passarão por treinamento. O recenseador é responsável por entrevistar os moradores para a coleta dos dados do Censo. A remuneração ocorre por produtividade de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas. Na prática, o trabalho do recenseador, de início, ele realmente tem flexibilidade. O recenseador precisa trabalhar 25 horas semanais e ele tem essa carga de horário mais flexível. Ele que decide, mais ou menos. O problema é que realmente ele ganha por produção. Então, quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele vai ganhar. É o lucro, é por ele, certo? Então, é flexível. É um trabalho flexível, dá para conseguir fazer. Tem recenseadores que estão indo muito bem e conseguindo, inclusive, uma bocantia de dinheiro. Ao todo, são 11 vagas para agente censitário e supervisor e 560 vagas para recenseador. Destas, 380 estão concentradas em Campo Grande. O restante das vagas está distribuído em 21 municípios do Estado. Para Três Lagoas, são 46 vagas. A seleção é feita por análise de currículos. Os interessados podem comparecer na unidade 1 da UFMS, em Três Lagoas, onde está concentrada a equipe do IBGE. Assim como tem ocorrido em todo o Brasil, em Três Lagoas não tem sido diferente. Os recenseadores têm encontrado dificuldades para realizar o trabalho da coleta de dados. Em Três Lagoas, realmente, a dificuldade mais recorrente é que dia de semana, o horário de trabalho, realmente, é muito difícil encontrar os moradores em casa. É complicado, porque todo mundo precisa trabalhar. Então, a gente encontra mais em finais de semana e horários depois de expediente, normalmente. Mas, sim, o povo tem sido acolhedor. Olhando para um quadro geral, a gente está conseguindo fazer entrevista, conseguindo coletar informações. O último censo foi realizado há 12 anos, ou seja, os dados sobre a população brasileira, bem como em relação às políticas públicas, estão defasados. Por isso, conforme o agente censitário, Lucas Palhares, é importante esse trabalho do IBGE. O censo demográfico é importante para toda a nação, no caso, porque ele vai fazer a contagem. O último censo demográfico foi há 12 anos. Então, a informação que a gente tem do nosso país está desatualizada hoje em dia. Então, a gente precisa completar esse quadro com urgência para revelar a quantidade certa, revelar as informações certas da nossa nação e conseguir completar qualquer... auxiliar em qualquer política pública, qualquer projeto para a população. Isso é importante, isso é de devida importância. Muito bem, minha querida Mari Verdam. Agora, eu gostaria de anunciar com exclusividade... Essa notícia é exclusiva. É exclusiva, gente. Olha, em todos os meus anos de profissão, eu nunca conheci uma dupla tão afinada. Não, afinada e ligada no 220. Por quê? Ganhou R$500, dá nisso. As pessoas ficam assim, ó. Então, senhoras e senhores, depois de Leandro e Leonardo, depois de Jorge e Matheus... Vem aí. Com vocês, o Ander Cleiton e Gustavo. E Gustavo, por favor. Chega, chegando. Toca aqui, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindos. O Ander Cleiton, ele foi a refrigar... Refrigeração. Fez uma compra lá. Como é que foi a história? Cara, ele falou pra mim cadastrar o Pix, eu cadastrei, né? Ah, é? Eu fui a primeira vez, não acreditei, né? Duvidei. Na segunda eu tentei e deu certo. Que legal, hein? E conta pra gente, o Ander, quanto você gastou na Refrigaz? Bastante já, hein? Refrigaz é parceiro aí, né? Sempre estamos comprando através da empresa MA que eu trabalho. Então, Refrigaz é uma parceira de muito tempo aí. Que bacana. Eu estou há um ano trabalhando, então há um ano sempre estou lá com eles lá, o Gustavo. Um abraço pra Cida também, que é uma vendedora, muita gente boa. E a gente está aí, no dia a dia, trabalhando. Pra quê? Que maravilha. É a primeira voz da dupla, né? Pois é, a primeira voz. Ele é a segunda, né? Ô, Gustavo, você como o segundeiro dessa dupla. Gustavo, você acabou de ver que ele ganhou 500 reais graças a você. Será que ele vai rachar esse quentão aí ou não? Então, eu estou na esperança aí dele acreditar. Eu falei pra ele, ó, o senhor dessas quentões é meu já. Estamos aí, na esperança do Cleito, sentindo o coração aí, né? Dessa parceria pra gente aí. Ô, Gustavo, e quem chega lá na Refrigaz, Refrigeração, você já conta do Pix, já explica do Pix? Você já faz inscrição a isso? Sim, a primeira coisa que a gente fala, ó, faz o cadastro do Pix aí, porque tem a chance de ganhar. Agora que o Cleito ganhou, né? Já tem uma testemunha, gente, pra falar, ó, Cleito ganhou, você tem a chance de ganhar. Acredita. E vai dar certo. E agora com o duzentão no bolso? É, agora com o duzentão no bolso, melhor aí, né? Ele ganha duzentão, você ganha quentão. Pode quentão. Agora, se você quiser trocar, não tem problema. É, não tem problema nenhum. Pode, claro, Gustavo. Pode, com certeza. Obrigado por contar pros seus clientes lá da Refrigaz, Refrigeração. E você, meu amigo, cliente, que tá fazendo parte da promoção Pix Verde e Amarela, de repente já teve clientes sorteados aí, faça como o Gustavo da Refrigaz, Refrigeração, e indique o nosso querido Pix. Agora, vamos mandar um abraço pra mãe? Vamos mandar um abraço. Vamos mandar um abraço pra mãe de lá, hein? A minha agora, a minha. Manda um abraço pra minha mãe, a Maria e minha avó, a Cosma. Qual que é o bairro que elas moram? É, ela mora no Paranapungá. Paranapungá. Ali perto do bom vizinho. Um abraço. Beijo, pessoal do Paranapungá. Agora é o seguinte, quentão na mão, agora, caindo no Pix, o que você vai fazer? Levar a esposa pra jantar. Levar a esposa pra jantar. Olha que beleza. A esposa tá filmando. Vai comer picanha. Vai comer picanha. Vai comer picanha. Que maravilha, hein? Que bem pra Maria. Outra Maria, essa que é minha esposa. Esposa Maria também. Então tá bom. Um abraço pra vocês. Só pra finalizar, pra finalizar, a gente agradece a participação de vocês. Queria saber de você o segredo, você, Wander, o segredo pra manter um bigode tão bonito assim. Ai, ai, ai. É muita estética, né, galera? A qualidade aqui tá pequena ainda. Cuidados, né? A meta é dobrar, né? Mas tá dando certo aí. Eu preparei o bigode só pra mim aqui. Que legal. Vai dar um curso pra gente, como fazer um bigode. Vai lá, Cleiton Santos, Facebook. Tá lá. Obrigado, Gustavo. Obrigada, Wander. Obrigada, pode ser por aqui. Obrigado, Leuze. Parabéns. Tudo de bom. Seja bom pra vocês. É, minha filha da Mari Verdana. 700 reais. 700 reais. Quinta-feira, com cara de segunda, com cara de sexta. Pois é. Que maravilha, hein? É, acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. Um beijo pra você. A gente te aguarda pra entregar seu quinhentão. Isso mesmo. Intervalo... Pequeno. Já já a gente volta. Rapidinho. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk, por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection, com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças é na Giga! Yeah! Dia do CELA! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora! Promoção tem que ser de amarelo! É RKM Máquinas! Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você! Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. MS Cap! Está triste porque quer. Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MS Cap só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, um mil city mais R$ 20.000. MS Cap, ajude e concorra. TVC Agora! Alô, meu povo! Estamos de volta com o TVC Agora. Imagens da rua Elmano Soares. Olha que rua lotada, hein? Ontem nós vimos também imagens aí dessa região central aí da cidade vazia. E agora, hoje, pessoal ali já fazendo suas compras, pessoal aquecendo o nosso comércio local. Nosso muito obrigado pela sua audiência e também aos nossos queridos parceiros do comércio aqui de Três Lagoas. Aumentando a audiência da TVCHD Canal 13.1 e fazendo também boas vendas aí. A gente gosta disso. A gente gosta que o nosso comércio venda bastante. Porque comércio forte e cidade forte. Então, a gente sempre fala, né? Você de Três Lagoas, compra em Três Lagoas. Para que atravessar a ponte, comprar pela internet? Não, vamos comprar aqui na nossa cidade. Porque aí o Dindim fica aqui na praça. Vamos lá para a previsão do tempo? Confira como é que fica o tempo para hoje. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Meu recado é para você que está pensando em renovar a sua casa. Para de pensar. Bora realizar. Bora já para a Todimo. É, você vai renovar a sua casa com a campanha Renove Já Todimo. Está imperdível, está incrível. Olha, atenção para algumas ofertas especiais. Porcelanato 83x83, retificado. Só R$ 74,90. Porta MGM branca. Linda, maravilhosa. É R$ 649,90. Precinho pequenininho. É aquela porta de patrão com pressão especial para você. Torneira Hidra para a cozinha. Só R$ 124,90. Para de chover. Aliás, para de economizar, meu amigo. Você está aí com essa torneirinha de R$ 5,00 de plástico. Aí na cozinha. Não, bora colocar uma torneira de qualidade. Com preço pequeno. Só R$ 124,90. A torneira Hidra. Para a sua cozinha, para você fazer bonito. A caixa d'água forte e leve. Mil litros. Pode acabar a água da rua. Não tem problema. Você vai ter uma caixa d'água forte e leve com mil litros. Por apenas R$ 379,90. Tem impermeabilizante Vedacity a R$ 159,90. E tem mais, tem muito mais. Tem tudo o que você precisa com o seu cartão Todimo. Você parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. Ou então em 36 parcelas fixas. E o seu limite na Todimo pode ser até 3 vezes maior. É imperdível. É incrível. É Todimo. Passe na Todimo. Falei com o Gustavo. Com a equipe de atendimento da Todimo. Você vai fazer um bom negócio. O endereço? Capitão Olímpio Mancini 311. Eu disse, eu repito. Todimo! E agora a gente vai para Campo Grande. É isso? Bora lá para Campo Grande. Bater um papo com o meu camarada. É o Bruno. O Bruno. O Bruno está por lá. O Bruno está por lá. Vai passar as informações. O que está acontecendo? O que está rolando em Campo Grande? Meu querido Bruno, primeiro quero saber se está chovendo. Como é que está o tempo aí? Bom dia para você, Brunão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham aqui, acompanham a nossa programação. Campo Grande está nublado, hein? A previsão aí é de chuva para as próximas horas do dia. Mas, por enquanto, está nublado o tempo, o clima menos. Agora faz 22 graus aqui em Campo Grande. É diferente daquele calorão habitual que a gente costuma conhecer aqui na nossa capital. Maravilha, maravilha. O Bruno, antes de você me contar sobre o noticiário aí de Campo Grande, as informações, eu quero saber se você já fez a sua inscrição para o nosso CBN Ação que vai acontecer aí em Campo Grande, no nosso querido Aliançados Arena. Eu já fiz a minha inscrição aqui em Três Lagos, vai ser no Papilão Eventos. Você já fez a sua? Então, eu estou escalado para fazer a cobertura do evento aqui em Campo Grande no dia 25, com o Carlos Júlio, essa palestra imperdível, que eu acho que Campo Grande em Três Lagos vai receber aí, né? Então, eu vou estar assim, Fernando. Vou comparecer. Tiramos a oportunidade de conversar também com o Carlos Júlio. Então, vai ser muito interessante essa palestra. Vale muito a pena as pessoas fazerem aí a sua inscrição, que é de graça, né? Através do site rcn67.com.br Tem todas as informações para quem quiser participar dessa palestra, que terá aqui em Campo Grande, no outro dia, no dia 26, aí em Três Lagos. Então, está imperdível, Fernando. Maravilha. O que você conta para a gente de novo, de notícia? O que está rolando aí na capital, na cidade de Morena? Então, uma informação sobre economia, Fernando. A respeito do Estado, ainda tem alusão ao aniversário de 45 anos de Mato Grosso do Sul. É sobre a indústria de celulose que está movimentando a economia aqui em Mato Grosso do Sul e gerando aí 27 mil empregos diretos, sendo 22 mil apenas em dois megaprojetos de celulose. Nos próximos anos, de acordo com informações do governo do Estado, 34 bilhões de reais serão investidos somente em duas fábricas de celulose aqui no Estado. Uma delas é o projeto da Suzano, que é um projeto cerrado no município de Ribas do Rio Pardo, que fica aqui pertinho de Campo Grande, e o projeto Sucuriú, da empresa chilena Arauco, no município de Inocência. Somente em valores, as obras representam quase o dobro do orçamento anual de Mato Grosso do Sul, que corresponde, Fernando, 17 bilhões de reais. Esses dois empreendimentos vão garantir nos próximos anos que o produto interno bruto de Mato Grosso do Sul avance 5%. No entanto, se somados aí, todos os projetos de papel, celulose, o volume soma pouco mais de 47 bilhões de reais. E isso eu estou falando somente nesses dois municípios aí, dessas duas fábricas de celulose no Estado. Com você, Fernando. Obrigado, Bruno. Este Bruno Nascimento direto da redação, direto dos estúdios lá da rádio CBN Campo Grande. Ele que brilhantemente apresenta o CBN Campo Grande, junto com a nossa colega Dani Escher. Obrigado, Bruno. Olha, fé e devoção marcam o dia de Nossa Senhora Aparecida em Paranaíba. O evento foi marcado pelo retorno da processão e da presença de centenas de devotos. Após a pandemia, o pessoal voltando com peso aos eventos religiosos. Alex Santos tem as informações. E o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado ontem, foi marcado em Paranaíba pelo retorno da processão e a presença de centenas de devotos nas comunidades, após dois anos com o evento prejudicado em decorrência da pandemia da Covid-19. Uma programação especial foi realizada na cidade e também na zona rural para reunir os fiéis devotos de uma das figuras mais importantes da simbologia católica no país. Em mais de 300 anos, Nossa Senhora da Confeição Aparecida permanece encantando admiradores. A programação começou pela manhã, às sete horas, com procissão organizada pela Paróquia Santana, iniciando na Praça da Paz, em direção à comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Santa Missa. Já às 17 horas, os fiéis se reuniram na comunidade novamente para participar da Missa à Santa e, posteriormente, festividades. Na comunidade dedicada à Santa, no bairro Jardim América, uma multidão de fiéis se reuniram para celebrar a Padroeira do Brasil. Já na zona rural de Paranaíba, a devoção à Santa também reuniu fiéis que demonstraram sua fé e agradeceram à Padroeira na data. Na comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada na região do Figueira, as celebrações organizadas pela Paróquia Santo Antônio tiveram início às 15 horas, com procissão e início solene, além também da celebração da primeira Eucaristia dos Catequizados da comunidade. Já a programação organizada também pela Paróquia Santo Antônio começou com a procissão e missa à Santa, às 18h30, aqui na cidade. O evento contou com a participação de centenas de fiéis na paróquia, localizada no bairro Santo Antônio. Nossa Senhora Aparecida é a Padroeira do Brasil desde 1930, após um decreto do Papa Pio XI. Obrigado, meu querido Alex Santos. Vamos falar agora do auxiliadora. Sempre que você precisar, você pode contar com a auxiliadora. É o hospital da sua família. É o hospital de Três Lagos. Há mais de 103 anos cuidando de você, cuidando da sua saúde. Olha, no pronto atendimento do hospital auxiliadora, você encontra 15 médicos clínicos e também especialistas no Centro de Especialidades Médicas. Lá no Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento para você. São mais de 20 convênios atendidos, inclusive o seu. Tem o particular com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade de vida para você de Três Lagoas e de toda a região. Eu disse hospital auxiliadora. Agora a gente fala sobre educação. A UFMS está com inscrições abertas para o vestibular de 2023. São quase 500 vagas abertas somente aqui no campus de Três Lagoas. Tati Simon conta os detalhes para a gente. Estudantes do ensino médio que já se preparam para a temporada de vestibulares, atenção! A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições para o vestibular de 2023 abertas. São mais de 10.600 vagas, sendo que 441 delas são destinadas ao campus de Três Lagoas. De acordo com o edital, são 153 cursos oferecidos e as inscrições devem ser feitas pela internet, por meio do site ingresso.ufms.br. As inscrições para o vestibular já estão abertas e seguem até 17 de novembro. A prova será em 4 de dezembro. Já os estudantes que pretendem fazer a prova do passe, será em outra data, no dia 11 de dezembro. Para o campus de Três Lagoas, as vagas são para 13 cursos de graduação. Historicamente, as vagas mais disputadas são para os cursos de Medicina e Direito. Mas além de Medicina e Direito, também há oferta de graduação em Engenharia de Produção, Pedagogia, Sistemas de Informação, Letras, Geografia, Enfermagem, História, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Administração e Matemática. A grande novidade no vestibular da UFMS para o próximo ano é quanto à ampliação de cursos na modalidade à distância e também a oferta do curso presencial de Medicina Veterinária no campus de Paranaíba. São 11 cursos EAD, os chamados Educação à Distância. Entre eles, tecnologia em Processos Gerenciais, tecnologia da Informação, em Ciência dos Dados, em Gestão e Serviços Jurídicos e Notoriais, além de tecnologia em Gestão Comercial, em Gestão de Mídias Sociais Digitais e tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. As inscrições se encerram em 17 de novembro e a taxa é de R$ 100. Muito bem, já já atendendo a pedidos, muitas ligações aqui, pessoal ligando, pedindo a tal da Pose de Milhões. Já já a Mari vai explicar o que é esse negócio da Pose de Milhões aí para a gente. Vamos falar do RCN em Ação, gente? RCN em Ação, está chegando a hora, está chegando o dia de mais um grande evento do nosso RCN em Ação. Bom, nesse ano, são 11 encontros e 5 eventos. O próximo encontro aqui em Três Lagoas acontece no Papilão Eventos. Na tela você vê aí, antes de dar o destaque ali na tela, quero mostrar para você esse livro aqui. Comentei contigo ontem, né, Mari? Que eu estava lendo esse livro aqui. É o livro O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje. É o livro do professor Carlos Júlio, que vai estar aqui em Três Lagoas, no Papilão Eventos. Você não pode, não deve e não vai ficar de fora desse grande evento. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele fala sobre planejamento. Como anda o seu planejamento, seja o seu planejamento individual, seja o planejamento da sua empresa, como anda a sua gestão do tempo. Eu estou lendo aqui, estou na metade já do livro, está maravilhoso o livro O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje. Escrito pelo Carlos Júlio. O Que Você Não Pode Deixar de Fazer Hoje é a sua inscrição para o nosso RCN em Ação. Você vai entrar no rcn67.com.br barra rcnação. Pode rolar a tela aqui, produção. Vamos rolando a tela. Isso, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui os eventos do CBN em Ação. Pode passar, pode passar. Os eventos do RCN Agro aqui. Isso, perfeito. Nós já tivemos a primeira palestra aqui em Três Lagoas com o doutor Eugênio Moussaki. Foi dia 24 de maio. Depois o Teco Medina foi dia 17. E agora, dia 26, o professor Carlos Júlio vai estar aqui em Três Lagoas no Papino Eventos. Você não pode, não deve e não vai ficar de fora. Vai descendo mais um pouquinho. Vamos descendo, vamos descendo. Pronto. Inscrição. Desce, desce, desce. Pronto. Nome, telefone, CPF, desce mais, desce mais. E-mail. E aí você seleciona aqui o RCN em Ação. Aqui, pronto. Pronto. Dia 26 de outubro com o Carlos Júlio. Quero fazer a minha inscrição para o evento de Três Lagoas RCN em Ação 2022 com o Carlos Júlio. Pronto. Aí você desce aqui, autoriza a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós estaremos arquivando os seus dados para entrar em contato contigo e você vai ganhar o seu ingresso aí. Tenho certeza que você vai ganhar o seu ingresso no finalzinho do programa. Minha querida Mari Verdam vai contar mais um nome. quem que vai ganhar este ingresso hoje. Então, você que ainda não fez a sua inscrição para o RCN em Ação, ainda dá tempo. Bora fazer a sua inscrição. O intervalo é bem pequeno. Já, já a gente volta com o TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. Peso 58 por 58 extra, tipo A, 24,90. Torneira do Paul Lógica Lavatório, apenas R$ 289,90. Kit Porta Pronta MGM, R$ 399,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito, apenas R$ 449,90. Tem seu toque, seu estilo. Tinta Metalatex Fosco Perfeito, apenas R$ 399,90. Grupo RCN, orgulhosamente sul-matogrossense. Juntos, a gente faz a diferença. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,600 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Dia das Crianças é na Giga, a gigante do cenar. TBC Agora! De volta com o TBC Agora! Imagens da rua Bruno Garcia, aqui em Três Lagoas. Nesta manhã nublada, o tempo carrancudo, aqui em Três Lagoas. Lá na minha cidade fala embuchado, o tempo está embuchado ali, é um ventinho leve ali. O clima está gostoso, né? 28 graus, o Israel fala céu de brigadeiro? Ah, entendi. Mas céu de brigadeiro é quando está limpo ou quando está nublado? Eu vou perguntar, eu já ouvi essa expressão, céu de brigadeiro. Muito bem, vamos agora com o nosso quadro policial. Vamos para as broncas no Pulseira de Prata! É, a sirene tocou, você fica sabendo aqui no Pulseira de Prata. O que está acontecendo? Qual que é o bizu? A gente conta para você aqui no Pulseira de Prata. Mais vítimas de golpistas aqui na cidade de Três Lagoas. Dessa vez, um casal perdeu mais de mil reais com estelionatários. Rapaz, milão. Hoje em dia, perdeu milão, moço do céu. Hora dessa, eu estava chorando, hein? Quem conta é o Albert Silva. Olha, Fernando, vamos falar agora sobre fraude eletrônica. A história começa assim, o casal, ele e a namorada, eles foram vítimas de um golpe financeiro. Ambos estavam utilizando a rede social Instagram e um dos seus contatos estava anunciando a venda de móveis e eletrônicos. O que acabou chamando a atenção das vítimas. Acabaram se interessando em comprar algum desses móveis. Eles fizeram contato, pagaram aí via Pix, utilizando uma conta do banco e efetuou aí uma transferência no valor de 650 reais. Já a namorada acabou se interessando também por um produto, acabou transferindo aí 325 reais. Aí a história começa, Fernando, porque começou aquela demora, né? Não entregava os produtos, a vítima não respondia mais, o contato via WhatsApp já sumiu aquela fotinha. E aí eles foram até a delegacia, fizeram aí um boletim de ocorrência que concluiu que, na verdade, esse perfil foi hackeado. E aí, diante das informações, eles acabaram indo para a delegacia de pronto atendimento, confeccionar aí o boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Ou seja, perderam aí uma boa quantia, né? Por não, digamos assim, prestarem atenção, por não terem feito o contato tete a tete, aquele contato pessoal, e acabaram caindo em um golpe. Não é o primeiro de muitos que a gente vê aqui em Transagoas e também em todo o Brasil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compra ou com o interesse que a gente tem em fazer qualquer compra, porque pode ser golpe, igual esse casal acabou caindo aí. Vou te contar uma coisa, se a pessoa quer vender realmente, você pode pedir para ela fazer uma chamada de vídeo, você pode, de repente, pedir para ela ir mandando fotos, né? Você pode ligar para ela, você pode pedir alguma prova disso, a melhor prova é o vídeo. Pede para gravar um vídeo, de repente, se encontra com essa pessoa num ambiente público, que pode também ser alguém muito mais mal intencionado do que, no caso, esse bandido aí, que a gente nem sabe de onde que é. Pode ser alguém aí querendo fazer um sequestro relâmpago ou alguma coisa do gênero. Então, são várias as maneiras. Por exemplo, eu tenho um carro que eu quero vender esse carro. Se a pessoa falar, eu quero, filma esse carro aí, vou te ligar em vídeo. Pronto, eu vou filmar, eu vou fazer isso. Agora, se a pessoa falar, ah, não, mas é o seguinte, agora eu não estou, agora eu não posso. Ah, não, depois eu não posso. Agora não dá. É porque não quer vender ou é bandido, né? Então, abre o olho para você não sair no prejuízo que nesse casal aí, aproximadamente mil reais, que nesse momento está fazendo alegria demais uma pessoa que trabalha, trabalha pesado em ferrar com a vida alheia. Olha, o homem é preso por posse de drogas e porte de arma durante o patrulhamento da polícia militar na cidade de Paranaíba. Jean Martins, conta pra gente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na região central da cidade, por volta das 4h20 da madrugada de hoje, quando na rua Coronel Carlos, esquina com a Barão do Rio Branco, se depararam ali com um homem de 22 anos em atitude suspeita, pois ao avistar a equipe policial, demonstrou nervosismo e tentou mudar de direção para que evitasse ali a possível abordagem. Mas fato esse é que chamou a atenção dos agentes. Durante a busca pessoal, foi encontrado ali uma porção de maconha, pesando 12,5 gramas e uma faca, com aproximadamente 20 polegadas de lâmina. Um celular marca Samsung, modelo A22, foi também realizado uma consulta no Cigo, porém não foi encontrado nenhuma pendência criminal contra o mesmo. Diante do fato, o autor foi encaminhado à delegacia policivil para as medidas cabíveis. De Paranaíba, Jean Martins. Obrigado, cowboy Jean Martins. A gente chama ele carinhosamente de cowboy lá na nossa querida cidade de Paranaíba. Agora vamos mudar o rumo da prosa, vamos falar do MSCAP. O MSCAP Campo Grande Região, filantropia premiável. Ao adquirir o seu título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. É você, meu amigo, minha amiga, você vai estar ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E ainda concorre a prêmios. É a renda revertida para a prevenção e o tratamento das pessoas com câncer, que utilizam ali o nosso querido Hospital do Amor de Campo Grande, da nossa bela cidade morena. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, você ainda pode ganhar e ganhar muito. Essa semana, por apenas R$ 20,00, você pode ganhar R$ 400 mil. No quarto e último sorteio, no primeiro sorteio tem R$ 10 mil. No segundo, mais R$ 10 mil. No terceiro, R$ 10 mil. E no quarto e último, R$ 400 mil. Faz a diferença ou não faz? E tem também o juro da sorte. Serão mais de 20 prêmios de R$ 3 mil. Quer ser um ponto de vendas do MSCAP? Faturar um din-din? Então, entre em contato pelo WhatsApp 679-8126-0640. A cada título vendido, você ganha uma comissão. E no caso de ser um ponto de vendas sorteado, você pode ganhar até quinhentão. Você se interessou, né? Te conheço. Manda o WhatsApp para o 679-8126-0640. E seja um ponto de vendas do MSCAP. Vai complementar a sua renda aí. Não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo, todo domingo aqui, na TVCHD, a partir das 9 da manhã. O MSCAP é regional. E por isso, é muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 20,00, você concorre com a dupla chance. Ajude, concorra, enche o bolso. MSCAP e região. Até domingo e boa sorte. Gente, no feriadão, um grupo de amigos audacioso, sabe o que que fez? Efetuou disparos, aqui na Clodoaldo Garcia, na frente de uma equipe da Polícia Militar. O juízo mandou um abraço, né? Meu amigo, da Pipoco, na frente da Polícia... A Polícia... É forte. Tá assim, não é uma coisa. É... Não dá, né? Fazer um rã, tan, tan, tan na frente da Polícia, né? Que quer ser machão. Agora, esse aí, não sei, deve ser alguma... Deve ser alguma seita aí dos machão, né? É, porque dar pipoco na frente da polícia é muita falta de juízo. Conta pra gente, Alberto Silva. Pois é, Fernando, uma história muito curiosa que aconteceu nesse feriado aqui em Traslagoas, porque durante o patrulhamento na Avenida Clodoaldo Garcia, aqui em Traslagoas, um veículo Gol, de cor preta, estava no sentido contrário da avenida. E aí, eles acabaram avistando a viatura da Força Tática e um dos passageiros que estava dentro desse Gol acabou efetuando três disparos de arma de fogo pra cima e empreenderam fuga. Aí, lógico, que foi feito um acompanhamento, uma perseguição com esse veículo. A polícia conseguiu parar e, ao desembarcarem do veículo, os três indivíduos foram identificados pela polícia. Foi feita aí uma busca pessoal em cada um desses abordados e nada de ilícito foi encontrado com eles. Aí, a polícia foi fazer uma busca veicular e, nessa busca, foi localizado debaixo do banco do motorista um saco plástico contendo substância de cocaína. E aí, a coisa vai piorando, Fernando. A polícia perguntou sobre os disparos e um dos indivíduos acabou assumindo a bronca, né? E a autoria também. E ele falou que era o portador aí desse entorpecente. Na vistoria ali, nas imediações, a polícia também localizou ali cerca de 200 metros um revólver calibre .22 da marca Taurus, com seis cartuchos no tambor, dos quais cinco munições estavam percutidas e uma estava intacta. Aí, eles foram levados para a delegacia de pronto atendimento e, na hora que foi confeccionado o boletim de ocorrência, a polícia decidiu fazer mais uma mistura, mais uma abordagem com eles, uma abordagem mais minuciosa nesses três indivíduos. E foi localizado, com o que estava com a arma, com o que estava com o entorpecente, mais uma trouxinha de cocaína nas partes íntimas dele. Então, acabou ficando aí à disposição da justiça, né? Complicada aí também essa situação pela audácia. Ao vir uma viatura da Força Tática, eles foram dar aí esses disparos e acabou se dando muito mal. E aí fica a pergunta, né? Que segurança que a gente tem? Porque nem com a proximidade da polícia esses bandidos aí têm respeito, né? Lamentável a situação. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? O cara foi lá, deu um tirinho lá, bateu um raio e aí ficou muito louco, mordendo a orelha, né? E aí resolveu dar cinco tiros, cinco pipocos na frente da polícia, né? É, com o nariz todo cheio de giz lá na frente da polícia. Ainda tinha mais uma droga ali no carro, outra escondida, né? Estava ali, escondida, né? Meu amigo, minha amiga, brincadeiras à parte, família. Esse é o problema das drogas. É um dos problemas das drogas. A pessoa, ela simplesmente perde a noção, perde o senso, acaba fazendo loucuras. Ainda bem que esses tiros foram para cima, não acertaram nenhum alvo, mas foram cinco, cinco tiros, cinco cápsulas deflagradas. Um desses tiros poderia ter pego em você, poderia ter pego em alguém da sua família. De repente você está ali passando pela rua, sem saber o que está acontecendo, e toma um tiro. Por quê? Para usuários de entorpecentes. Então você, meu amigo, né? Que se acha o cara, se acha o da hora, o da vez, o descoladão, o farinheiro, né? Ó, muda de vida. Muda de vida ou senão seu fim pode ser triste. Olha, muito bem, vamos lá para o intervalo? É isso, produção. Intervalo, intervalo pequeno, já já a gente volta com o quadra casa, é sua. Aqui no TVC Agora. TVC Agora. Porcelanato Grande Formato, 90 por 90, retificado 89,90. Cuba Tramontina Morgana, apenas 799,90. Impermeabilizante Quartziolite Tech Plus Top, 69,90. Fid Casa Ok Lírio, pronto para instalar, apenas 1.99,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de mu. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo direito de resgate. MS Cap! Está triste porque quer. Eu falo para você comprar. Olha quantos ganhadores essa semana. Olha ali, a marinha da nossa rua. MS Cap só concorre quem compra. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto em cada. E no quarto sorteio, 1.000 city mais 20 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Dinossauro tirando Rex com som por R$ 59,99. Coneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! A Giga, a gigante do seu lar. 45 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal. Das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio Paper Excellence. Líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC Agora, antes do nosso A Casa é Sua, vamos para aquele momento? Vamos? Tão esperado, o pessoal está aqui perguntando, você também está ansioso. Só uma ligação aqui, oi? Oi, 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 oi? A pose de milhões? É agora, desculpa, desculpa. É agora, não pode... Estão ligando aqui. O Ricardo está aqui falando, no último bloco não tem problema. Sabe aquele negócio de pagar a conta depois? Amanhã a gente paga, você tira a selfie hoje e amanhã a gente coloca aqui no nosso play-out. Fechou. Combinado? Fechou. Já estou pronta. Está pronta? Então vou aqui. Saque seu celular na câmera frontal, é no 3, é no 2, é no 1. Pronto. Passou a ansiedade do Fernando. Passou. Todo mundo já fez a foto aí em casa, estou esperando, está carregando aqui o celular, mas pode mandar, amanhã a gente paga essa conta. Eu fiz esse sorrisinho farso aqui, uma vez eu estava com o Pedro e o Gabriel, e aí eles abraçavam, a pessoa tirava foto, abraçava e tirava, aí virou assim, e não tinha câmera. A artista estava acostumado, bota aquele sorriso farso. Não tem câmera nenhuma. E aí um tira aqui, outro tira aqui, outro tira aqui, então você, sempre que eu falo isso de baixo. Vamos passar. É isso aí, casa sua. Chegou a hora do A Casa Sua, roda a vinheta. Bom gente, hoje no A Casa Sua chegou a minha vez de saber quais os procedimentos eu poderia fazer com a toxina botolínica. Você aí de casa, está pensando que esse método analisa só aqui, né? Só o roxinho. Calma, olha só o que o Dr. Calil Marão vai explicar para você. Vocês, olha, o nosso encontro hoje com o Dr. Calil Marão está diferente, viu? Hoje quem vai fazer uma avaliação sabe quem é? A apresentadora aqui, Mari Verdun. O Dr. já está aqui, Dr. E aí, como que vai ser os primeiros procedimentos? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma análise sua, então serão feitas algumas perguntas na anamnese para saber um pouquinho da sua vida, como que você faz, como que são seus hábitos, para que a gente entenda como que o seu rosto chegou no que ele é hoje. Porque ao longo da nossa vida, o nosso rosto ele vai modificando. Entendendo o teu histórico, eu posso iniciar o teu tratamento. Bora começar então, porque olha, de início, Dr., eu só queria assim, ó, um Botox aqui nessa testa que está precisando. O senhor está vendo, né? Mas tudo que o senhor falar que vai ficar bonito, eu topo. Bora começar? Bora! Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise postural no paciente. Isso daí, infelizmente, o dentista ele fica muito cabeça e pescoço na maioria das vezes e ele esquece que tem todo um corpo que está contando para ele o que aconteceu. Todas as nossas alterações de simetria de ombro, de joelho, de ilíaco, elas estão geralmente referidas na parte dentária. E as alterações de rosto também, como a altura de sobrancelha, entre outras. Então, Mari, deixa eu virar você um pouquinho. A primeira coisa que a gente vai analisar é a altura de ombro da paciente. A Mari, ela veio com esse bojinho hoje, então está um pouquinho difícil da gente ver. Mas a gente nota aqui uma diferença pequena de altura e uma leve curvatura diferente aqui nessa região do ventre dela. Então, esse ladinho é um pouco mais curvado que esse. Isso denota que ela possivelmente tem um pouquinho de escoliose e isso vai gerar uma alteração também da altura dos joelhos. Então, ela vai provavelmente ter alguma situação aqui que a gente vai prevenir através do Botox para do Xismo ou de alguma alteração de posicionamento dentário. Mas para isso é necessário um complemento da anamnese, das perguntinhas que eu vou fazer para ela depois. Vira um pouquinho de frente, Mari. Posteriormente a isso, nós vamos fazer a análise de dor. Então, Mari, dói aqui? Dói aqui? Dói aqui? Dói? Dói? Maravilha, ela não tem dores, então possivelmente ela não tem nenhum tipo de problema tensional. Então, há uma possibilidade aí da gente já descartar o bruxismo nessa questão. Mari, você tem dor de cabeça com frequência? Sem dor de cabeça, dorme bem, não sonha muito? Não. Não acorda para fazer xixi? Não. Ok, ela não tem praticamente nenhum sintoma do bruxismo. Deixa eu dar uma olhadinha dentro da sua boca, Mari. Vira um pouquinho para mim. Pode fechar. Existe uma linha que a gente chama de linha alba, que é uma linhazinha branca por dentro da boca, que geralmente a pessoa que tem bruxismo tem. A Mari tem bem pouquinho, mas isso não pode denotar que ela tem aí a questão do bruxismo, porque essa marca ela está muito fininha. Então, talvez é um hábito de sucção noturno que é muito comum. Dei uma analisada nos dentinhos dela. Existem alguns posicionamentos um pouquinho fora da Mari. Isso daí a gente vai compensar agora dentro da harmonização. E agora que a gente já analisou a parte interna da boca, análise postural do paciente, fez a anamnese, aí sim a gente vai olhar o rosto do paciente para que a gente entregue sempre o melhor. A Mari falou que o que está incomodando ela é a região da testa. Levanta a testa bem forte, Mari. Então nós vemos algumas ruguinhas aqui, 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 mais na parte externa do rosto. Possivelmente ela não tenha musculatura muito desenvolvida nessa parte central, o que é muito bom. Você provavelmente não terá rugas aqui nem na sua velhice. Mesmo assim, já está indicado o início aí do procedimento do Botox aqui na região superior para que não se marque a pele. Agora junta a sobrancelha bem forte. Aqui nós temos uma potência maior. Então precisamos fazer o desligamento muscular dessa área para que não venha vincar aqui de maneira definitiva. Relaxa. Agora você vai fazer para mim o rosto de cheirinho ruim. Bom, bunny lines, que são essas marquinhas laterais do nariz, pode relaxar para não marcar o rostinho. Então a gente aplica Botox em toda essa região ou toxina botulínica de outra marca de preferência e relaxa essa musculatura para que ela não consiga fazer esses movimentos e não marque. E o último movimento da parte da toxina botulínica é o sorriso. Sorri bem forte, aperta bem os olhos. Nós vemos marquinhas relativamente leves que vão ser com certeza melhoradas através da aplicação da toxina botulínica. Tem algo mais que te incomode, Mari? Não, doutor. Maravilha. Existe uma análise mais completa que a gente vai fazer aqui no consultório com a Mari depois para ver outras situações que serão melhoradas com ácido hialurônico ou com fios de sustentação, ou com bichectomia, com lipo, com ajustes de pele, mas é um assunto aí para mais ou menos uma hora, que é o tempo geralmente que eu gasto com o meu paciente aqui na primeira avaliação, de meia hora a uma hora. Certo, doutor. Feito essa avaliação, vamos supor que eu queira começar pelo procedimento do Botox. Eu posso escolher ou o senhor fala assim, olha, não, Marina, tem que ser por esse procedimento aqui? Na maioria dos procedimentos o paciente pode escolher, só que eu vou orientar. Vou falar para você, olha, por exemplo, a pessoa às vezes tem um vinco na testa muito profundo. E esse vinco quando já está marcado, por exemplo, a pessoa está relaxada e mesmo assim fica o vinco, então eu vou orientar ela, olha, precisa fazer o Botox primeiro para que ela não continue com esse movimento e depois ela vai fazer o preenchimento de glabela. Por quê? Se ela entrar com o preenchimento de glabela direto e não fizer o travamento muscular, essa continuidade do movimento muscular vai destruir o procedimento que eu fiz. Então aí nesse caso seria entre aspas obrigatório, mas ainda assim eu deixo na mão do paciente, eu explico, eu ensino e o paciente toma a decisão final, afinal o rosto dele. Sim. Então eu respeito a decisão do paciente, mas eu dou toda a orientação. O paciente tem uma aula quando ele vem aqui, ele sai quase sabendo fazer. Olha! É, para que ele realmente entenda e tenha consciência do que ele está fazendo, isso é muito importante. Isso é muito importante, inclusive a gente fala harmonização facial, né? Ninguém imagina que você vai fazer todo esse procedimento corporal, né? A maioria dos profissionais infelizmente não analisam. Isso é uma das coisas que a gente passa no nosso curso, a gente dá o curso de harmonização e a gente explica, pessoal, tem que fazer a análise completa. O ser humano não é só cabeça, ele tem um corpo que está referido, toda a estrutura da mastigação dele, refere no corpo inteiro. Mas uma orelha diferente da outra geralmente é culpa da mastigação. Gente, então tá certo, eu já fiz aqui o início da minha análise, né doutor? Eu continuo aqui com o doutor, mas você que está aí em casa, vem até a clínica aqui do doutor Caril Marão e faça também sua avaliação, não é mesmo doutor? É isso aí, te espero aqui. Olha só, olha, Fernando, eu fui pronta só para avaliação no rosto, não sabia que ele fazia toda aquela análise, mas é muito bacana. Vou lá também, eu sou bem torto, né? Aliás, eu sou bem torto. Você viu, né, que um lado aqui é mais curvado que o outro, enfim. Mas é isso. O meu parece uma vírgula, assim, ó, tortinha, assim. Vou lá, doutor Caril, eu tô chegando aí. Tá chegando. Falar o seguinte, falar da clínica Harmonização Brasil, agora você vai ganhar 500 reais. Eu disse 500 reais para fazer aquela harmonização. Aquela harmonização, você que tanto sonhou em ficar mais bonito, mais bonita, está ao seu alcance. É muito fácil. Você vai mandar a mensagem agora para este WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. É o 998-78-8106. 998-78-8106. Aí você vai mandar uma mensagem para este número aí com a frase harmoniza eu. Pronto. Toda quinta-feira tem sorteio. Aliás, agora tem sorteio. Se você mandar agora, logicamente, você não vai cair nesse sorteio. Mas semana que vem tem mais um sorteio. A promoção Harmoniza Eu. Uma exclusividade do nosso TBC agora em parceria aqui com a clínica Harmonização Brasil. E agora, minha querida Mari Verdan, nós temos um ganhador para este nosso quadro da promoção Harmoniza Eu. Pois é. A nossa produção vai colocar aqui na tela e a gente vai entregar esse aqui então para você. Vamos saber quem vai levar 500 reais em procedimentos. Patiúcia Moreno de Oliveira do Vila Nova. Parabéns, Patiúcia. Ó, arrasa lá no Dr. Calil, viu? Maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos para o intervalo bem rápido. Ou as fotos agora. Temos as fotos, né? Agora as fotos. Temos as fotos? Ah, não. Intervalo não. Pré-sorteio também, né? Já final do programa. Pré-sorteio do Pix. É, toma é louco que o Batman. Pré-sorteio... Calma, calma. Pré-sorteio do Pix. Pré-sorteio do Pix. E se tivermos condições, diretor, a gente coloca também as fotos da nossa audiência na tela. Pré-sorteio do Pix. Vamos lá. Atenção, atenção, atenção. Calel Dias Ferraz do Jardim Carandá. Parabéns. Olha só, está participando, Calel. Parabéns, Calel. Boa sorte. É o Calel, se deu bem. Amanhã vai ser você. Aliás, amanhã você vai ganhar 500 reais aqui no nosso Pix Verde Amarelo. mais 500 reais para você que compra nas empresas parceiras, mais 200 reais para os nossos queridos amigos vendedores. Pois é, Calel. Lembrando que esse é um pré-sorteio e amanhã o seu nome vai junto com todo mundo lá para poder participar do sorteio final, que é 2.200 reais, quinhentão para cada um. É isso aí. Já está na tela aqui, olha. Já está na tela. Olha aqui, olha. Olha que coisa linda, que coisa fofa. Eu quero falar da nossa promoção do Dia das Crianças, que foi um sucesso. Ah, e aí? Como é que foi? Eu trouxe algumas fotinhas, eu trouxe, são algumas que eu tinha no meu celular, porque nós tivemos uma galera acompanhando lá do Martin, né? Que legal, né? Então eu não tirei do meu celular. Mas essa é a Lolo, ela é nossa ouvinte, telespectadora e ela participou dessa promoção maravilhosa. Temos mais fotinhas. Esse é o Thomas, ele tem 5 aninhos, era o mais pequenininho da turma e super corajoso. Que graça, hein? Um beijo para você, Thomas. Essa é a Nicole, maravilhosa. Ela estava com uma sombra igualzinha a minha, super combinando. Linda, linda. Um beijo para a Nicole também. O que mais temos aqui? Esse é o Maicon, ó. O Maicon, jogador de futebol, futuro jogador de futebol. Super corajoso. Chegou na hora de ir na Casa do Espanto, amarelou, não foi? Mas olha, foi para todo mundo, viu? Foi muito engraçado. E essa é a Esther, linda, maravilhosa, que também nos acompanhou nessa promoção do Dia das Crianças. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Que maravilha. Deixa eu pegar uma célula rapidamente aqui. Deixa eu. Isso, pronto, para falar quem está faturando aqui. Ou se você tiver aí, meu querido Naka, é o nome fácil para a gente. Ingressos. Que fatura ingressos para o nosso RC em ação. Aqui em Três Lagoas. Carlos Júlio, gente. Professor Carlos Júlio, maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não, a gente divulga amanhã o de hoje e o de ontem também. Olha! Aliás, o de amanhã e o de hoje. Vamos lá, rapidamente aqui. Essas inscrições são no RCN67? Isso, todas pelo RCN67.com.br Barra RCN em ação. Oi, Matheus. Hector Vera. Hector Vera. Hector Vera, parabéns. Hector Vera, se inscrever pelo nosso site. E se deu bem. Parabéns. Olha, você vai gostar, viu? Isso aí. Ponto final. Aliás, você falou que vai gostar. Eu já assisti essa palestra em Dourados. Uma palestra maravilhosa. Excelente. Olha, incrível. Você que gosta de estudar. Você que gosta de ler. Você que gosta de boas palestras. Já assistiu boas palestras. Você não pode perder essa palestra especial. Você vai gostar, hein, Mari? Eu sei. Eu vou gostar. Até amanhã, gente. Até amanhã. Bom juízo. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.